Oi gente, tudo bem aí com vocês, meus amores, minhas coisas lindas, minhas preciosidades da minha vida? Obrigada por vocês assistirem o meu vídeo, tá bom? Continua assistindo, deixando like, deixando os comentários. Lembrando que eu não estou respondendo os comentários, vou sempre falar isso porque eu vou gravar um vídeo respondendo os comentários de vocês. Quem me assiste já sabe que eu faço isso, né? Gravo um vídeo respondendo os comentários de vocês. Eu prefiro fazer assim que eu dou mais detalhes, respondo assim com mais detalhes as perguntinhas de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para mim já pode deixar aí também, tá bom? Alguma dúvida, alguma curiosidade? Eu dividi esse vídeo no último, quem assistiu até o final viu que eu não terminei, né? Não mostrei essa parte aqui, a gente arrumando, porque estava muito grande o vídeo. Falei, nossa, eu vou dividir. Então, e eu estou fazendo a introdução desse vídeo aqui para vocês não ficarem perdidas, tá? Que é só a continuação do vídeo que a gente fazendo, colocando as minhas plantinhas aqui, tá bom? Então, vamos lá continuar assistindo o vídeo. Um beijo, até mais. Pessoal, terminamos lá de colocar as britos, mas o pessoal está ajeitando lá, para ficar melhor. E eu vou colocar as minhas plantinhas aqui de trás da casa, tudo lá, vou mostrar para vocês agora. E eu vou colocar as minhas plantinhas aqui. 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 Tchau 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 I'm in love with myself, I'm in love with myself, I'm in love with my self I'm in love with myself, I'm in love with my self, I'm in love with my self I want you to know, I won't let go, even if I couldn't love you back The same way you've been loving me always I, please understand and take my hand, say you won't hold this against me Cause I can't help that I'm feeling this way I've been over this for a long time now And I finally know where my heart is This is our last kiss And I hope you know that I thank you for making me see it I, I, I know I never meant to hurt you I, I, I know I never meant to hurt you But I'm in love with myself, I'm in love with myself, I'm in love with my self I'm in love with myself, I'm in love with myself, I'm in love with my self I, 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 I know I never meant to hurt you I, 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 I know I never meant to hurt you But I'm in love with myself, I'm in love with myself, I'm in love with my self I'm in love with myself, I'm in love with myself, I'm in love with my self Don't need someone to save me, no And don't come running to blame me From miles away I can tell that something's off The way you look and how you pause When you talk, I think you said enough You said you loved for me something brand new You said this is something you would never do Here we are in your car, let me see who you are Who you really are Don't need you here to say you're sorry Cause if you're gonna leave me then just do it Don't take it slow, don't be gentle I just gotta know Pessoal, olha só que delícia essa costela Hum, tava saindo osso A gente vai lá almoçar e depois voltamos aqui pra casa Nublado, vocês viram de manhã que a gente amou tudo nublado, né O sol aqui é muito quente e torra minhas plantas E aí o solzinho agora, até que não tá tão quente Mas se eu ver que vai prejudicar bastante essas ali, ó Que não gosta de muito sol, eu pego e vou mudando Mas aí ficou assim as minhas plantinhas Todas as minhas plantas, as que não são lá de dentro, né Colocou aqui nesse canto, olha que bonitinho que ficou E as brita tá assim vermelha Porque misturou com a terra, né Mas quando chover, aí vai lavando elas Vai ficando assim toda cinza, igual ali, ó Tá vermelha por causa da terra Mas ficou bem melhor agora, né Do jeito que tava Se Deus quiser, vai chover e vai lavar as brita Aí as minhas plantinhas ficaram aqui Achei, ficou bem bonito Aí na hora que a gente entra ali, ó Dá de cara Com as plantinhas aqui Igual aquela ali, ó Aquela ali não gosta de sol Depois eu já vou ter que chegar ela pra cá Eu vou até pegar agora Ela não gosta de muito solzinho, não Essa aqui, ó Essas aqui não gostam de sol Vou chegar essa pra cá Ó Essa aqui tá feinha assim Mas ela vai ficar bonitinha Porque tava No caixote, né Daí eu vou arrancando essas folhinhas velhinhas depois Isso aqui é dinheirinho de penca Esqueci o nome dessas aqui E eu vou pôr elas assim Aqui atrás, ó Porque O sol Esse dinheirinho de penca cai tudinho assim Ó, quando ele cair E ali eu coloquei as mais pendentes Ficou só os dois cactos ali Que era ali também que ela cai Ela cresce e cai Mas Eu amei, gente Devagarzinho A gente vai deixando as coisas bem bonitinhas Aos pouquinhos Posteriormente eu quero colocar Tijolinho aqui Pra parecer mais bonito, né Mas eu vou fazer assim Por enquanto Ou senão depois também Eu posso fazer É, como fala? Não, só que aqui não dá certo não Tô pensando de fazer Bem ali Que é o Com as plantas Na parede, né Esqueci como que chama Mas ficou bem legal Bem legal mesmo Pessoal, depois que Eu tinha arrumado tudinho As plantinhas Meu esposo falou Não, vamos tirar esses caixotes E vamos colocar outra tábua Porque essas tábuas aqui Tudo é nossa Que a gente comprou Pra fazer o pilar aqui Da construção, né Choveu bastante essa noite Então, ó Já deu uma boa lavada aqui Nas brita Olha como que fica Bem limpinho Oi, meu amor Mamãe tá aqui gravando Mesmo pode perder de vista Então ficou assim Bem limpinha as brita E quanto mais vai chovendo Mais vai ficando limpinho Essas aqui são terras Que tava junto com ela Então, pessoal Ficou assim Olha que gracinha Que ficou as minhas plantinhas aqui Lembrando assim Que a gente tem Uma construção Pela metade do caminho Essas coisas aqui É do pedreiro Tem que vir buscar Ainda não veio Então, por isso que tá aqui Essas coisas O meu chifre de viado Eu coloquei ele aqui Mamãe fica aí Que a mamãe tá terminando De gravar Você com esse telefone aí Abaixa o telefone Se não dá direitos autorais Mas assistindo o desenho dele Então, achei que ficou Bem bonitinho Ali é uma árvore Do... Do... Como fala? Do outro lote Então, ficou assim As plantinhas Depois que meu esposo Colocou essa outra Prateleira aqui Ou prateleira não Outra taba Porque ficou uma prateleirinha, né? Então, tá assim Minhas plantinhas Eu espero Que elas Se dê bem Aqui nesse cantinho, né? Essas que não gostam muito de sol Eu coloquei ela Meia escondida aqui, ó Essa aqui também Não gosta muito de sol E é maranta Nessas maranta Ela é muito milindrosa Mas olha que linda Que tá essa aqui, gente Coisa mais linda Todo dia eu venho aqui Fico mexendo As minhas plantinhas Porque eu amo Demais da conta Isso aqui é uma mini samambaia Olha que linda Que tá essa Essa aqui Ela tá indo também Tá sobrevivendo Vai ficar bonitinho Lupe, passa aqui O Lupe estraga minha planta Gente do céu Lupe, do céu Não pode estragar minha planta Aqui os cachorros Estragam minhas plantas, gente Ah, Lupe Olha essa maranta Essa maranta também O Lupe fez favor De fuçar nela, gente Ela tinha Tava toda amassada Toda detonada E aí eu tô É, salvando ela Mas olha que lindeza, gente Deus é perfeito demais, né Olha que coisa mais linda Esse aqui é meu dinheirinho Penca Que a minha tia me deu a mudinha Depois quando ele estiver Bem grandinho Eu vou passar ele Lá pra dentro Porque ele vai caindo aqui, né Coisa mais lindinha Essa orquídea minha aqui Também ela tá indo Mas ela tava bem feinha Mas ela tá indo agora Vamos ver se ela vai gostar daqui É, isso aqui tem Várias plantinhas plantadas aqui junto Mas é bem bonito Isso aqui é um capinzinho Alho, né Que fala Que dá umas florzinhas branquinhas Coisinha mais linda Isso aqui é minha outra Como fala Espécie de Costela de Adão Ela tem as folhinhas repicadas Deixa eu ver se tem alguma repicadinha aqui Tem só essa aqui Que começou só Ela também tava Praticamente morta E eu estou tentando salvar ela também Mas acho que agora vai E ela desce assim É a coisa mais linda Olha o que o Lupi fez na minha planta Ô, Lupi, véi Essa samambaia aqui também Chama renda portuguesa Coisa mais linda E esse aqui eu esqueci Não pode ir sol de jeito nenhum Eu coloquei ela escondidinha aqui, ó Ela não gosta de sol Tá tão bonita Tomara que ela Continue bonitinha aqui Não gosta de sol Ela morre Coloquei ela bem assim, ó Escondidinha aqui do sol Escondidinha aqui do sol E Essas aqui também estão tentando salvar elas Que não tava muito bonita Vocês viram lá no banheiro, né Tirei ela do banheiro Essa aqui também Essa aqui eu esqueci o nome dela Bonita também E ali em cima eu coloquei Aquelas que tava Sempre mostrava elas Olha Fica bem rosinha Aquela ali É tipo o gibó Só que ela é uma gibó Bem grande Ela vai descer aqui também Futuramente Eu posso colocar Pra ficar mais bonitinho Aqui esse fundo Tijolinho, né Que é esse tijolinho de construção Pra ficar assim uma coisa bem bonita Isso na hora que a gente terminar A construção Porque Olha como que está aqui, ó Então se Deus quiser A gente tem que terminar Porque primeiro Pra deixar aos poucos Bem bonito Então foi esse o vídeo Um beijo pra vocês Se inscreva no canal E até o próximo Tchau Tchau